Oi, sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a revisão dos capítulos 7 e 8 para a nossa prova. E no capítulo 7, nós começamos vendo o pronome, né? Que é uma das classes de palavras do português, né? E é uma classe que indica uma das três pessoas do discurso. Ou ela indica, ou como nós vimos, também pode substituir, né? Então, vimos primeiramente as pessoas do discurso. A primeira pessoa diz respeito ao emissor da mensagem. A segunda pessoa é quem recebe a mensagem. E a terceira pessoa é o elemento mencionado na comunicação, podendo ser uma pessoa, objeto ou animais, né? Um ser vivo ou não. Então, sintaticamente, numa frase, os pronomes podem assumir as seguintes funções. Pode ser pronome substantivo, né? Que vai desempenhar um papel de um substantivo. E também, né? Como pronome adjetivo, que vai desempenhar o papel de um adjetivo. Então, vimos os pronomes pessoais, né? E como eles funcionam na oração. Mas isso aí, para se aprofundar só no ano que vem, no sétimo ano. Então, vimos que esses pronomes pessoais fazem referência às pessoas do discurso. Vimos também os pronomes átonos, né? Que são pronunciados com menor intensidade e nunca aparecem precedidos de preposição. E também vimos os pronomes tônicos, né? Que são pronunciados com maior intensidade e são sempre precedidos de preposição. Então, a gente vai ver alguns exemplos. De pronomes oblíquos átonos, temos me, se, te, o, a, lê, leis, nós, pois. Então, quando eu digo, Priscila, me empresta um livro, por favor. Então, a gente tem aí um pronome átono. Também temos os pronomes oblíquos, né? Para a primeira pessoa do singular, mim, comigo. Para a segunda pessoa do singular, ti, contigo. Temos nós, conosco, convosco. Então, um exemplo seria, eu quero aquele vestido para mim, tá bom? Vimos também os pronomes possessivos, né? Que podem acompanhar e substituir o substantivo, indicando relações de posse, né? Meu, minha, seu, sua, nosso, nossa. Vimos os pronomes demonstrativos, né? Que marcam a posição espacial em relação a uma das pessoas do discurso, né? Vimos, né? Que este, esta e estes e estas é a posição próxima da primeira pessoa, de quem fala. Esse e essa, e invariável isso, é uma posição próxima da segunda pessoa, né? Com quem se fala. E aquele, aquela, aqueles, aquelas, e invariável aquilo. A posição próxima da terceira pessoa, né? De quem se fala. Também vimos os pronomes de tratamento, né? Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Santidade, dependendo de quem é o nosso interlocutor. Também vimos a acentuação, né? O acento gráfico, que é utilizado para indicar a sílaba tônica das palavras, né? Que é a sílaba mais forte. E, né? Esse acento representa a maior intensidade sonora na pronúncia de uma das sílabas da palavra que a gente está pronunciando. Então, vimos também algumas regras de acentuação, né? As vogais i, i ou tônicas dos hiatos nas palavras paroxítonos e oxítonos. Seguidas de desinência S ou não recebem acento, saída, saúde, país. Palavras paroxítonas terminadas em L, N, X e A, T, U, em I, em EIS, em UM, não recebem acentuação. Todas as palavras paroxítonas são acentuadas. E também os monossílabos tônicos, como terminação em A, E, O e os ditongos abertos, EIS, ELS e OIS, devem ser acentuados. No capítulo 8, nós vimos os verbos, né? Que são essa classe de palavras que indica ações, acontecimentos ou estados. Então, os verbos flexionam de acordo com o número singular ou plural. A pessoa, né? Primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. O tempo, se é passado, presente ou futuro. O modo a qual o falante, enfim, se expressa em indicativo, subjetivo ou imperativo. E a voz, ativa, passiva ou reflexiva, que vocês vão ver daqui a algum tempo. Então, o verbo é essa classe, né? Que expressa as ações, acontecimentos, estados, fenômenos naturais. De acordo com o sujeito que executa o verbo, né? E com o tempo em que a ação foi executada. Então, nós vimos também um pouquinho da estrutura verbal. Tem uma radical, a vogal temática é desinência. Então, o radical é a parte que dá origem ao verbo, né? E por isso, costuma não se modificar. A vogal temática refere-se à vogal que vem logo após o radical, né? Então, pode ser da primeira conjugação. Quando a vogal temática é em A, né? O verbo é terminado em AR. Segunda conjugação, vogal temática E, verbos terminados em R. E terceira conjugação, vogal temática em I, verbos terminados em IR. Beleza, gente? Vimos os modos verbais, né? Que o indicativo expressa a certeza em relação ao fato que é ou será dado como real. O subjuntivo, que expressa a suposição, possibilidade, dúvida para o fato que não é dado como real, ou que não pode ser dado, né? Como real. E o modo imperativo, que expressa uma ordem, uma exigência, um pedido, um conselho, e que se espera ser realizado. Tá bom, gente? Então, a gente fica por aqui. Bons estudos e boa prova para vocês. Beijinhos.